Veja como é bom o comunicador, já puxou o gancho, vamos ficar de olho no clima. E é por isso que a gente vai fazer a nossa conexão agora com a Virginia Alves, nossa especialista em clima, aqui no Notícias Agrícolas. Virginia, bom dia! Seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carol, bom dia para todo mundo. Vamos falar de clima, então, que tem chuva chegando por aí, mas teve bastante problema nesses últimos dias também, né, Carla? Virginia, presta atenção à sua responsabilidade, vim na sequência de Eduardo e o Vanim falando, preste atenção no clima. Está tranquilo para você, sem pressão? Hoje ficou fácil, ficou tranquilo, porque tem pouca gente, tinha pouca gente vendo o Eduardo e o Vanim, agora ficou tranquilo para mim, eu realmente estou muito tranquila. Mas você já chegou com a notícia que está todo mundo esperando, vem chuva por aí, agora. Vem chuva onde está precisando chover, ou onde elas já chegaram, e, inclusive, já causaram alguns estragos, como é o caso do estado do Paraná, por exemplo. Pois é, vamos falar, então, um pouquinho do Paraná, Carol, porque chove aí já tem pelo menos uns seis dias por lá, e por conta desse encontro, né, do ar muito quente, como já estava, como é característico da primavera, e o avanço dessa umidade, essa chuva, ela chega trazendo problema, e vai continuar chovendo. Eu separei uns mapas aqui para a gente ver, vamos ver se eu consigo fazer certinho, do jeitinho que o Matheus me ensinou. Vocês estão vendo? Não. Ah, sim, estamos, com certeza. Então, olha só, Carol, continua chovendo no Paraná, a gente pode ver aqui que pode ainda ter problema de tempestade, intensidade, o que acontece a partir de agora, né, Carol? Os volumes, eles nem estão tão expressivos como a gente viu nesses últimos dias, mas a questão é que já choveu demais, já tem lavoura encharcada, alagada, o Guilherme Dorigati trouxe essa informação ontem para a gente aqui no ENA, que tem lavoura de milho, de feijão, enfim, no estado, e olha só, vai continuar chovendo. O que chama atenção? Para as próximas 24 horas, os volumes ali para o Paraná, eles nem são tão expressivos, mas é um lugar que já está sofrendo com esse excesso de chuva, né, Carol? Então, o problema, ele só aumenta, esse excesso de umidade, ele só aumenta daqui para frente. Mas o que chama a minha atenção é que se a gente rodar um pouco esse mapa, olha como que a chuva vai ganhando força nos próximos dias, e de novo, vai pegar todo o estado ali do Paraná, com muita água, chove também ali no Rio Grande do Sul, olha a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, eu acho que a gente pode ter problema ali, porque tem que estar alguns dias já sem chuva, temperatura alta, como é característico da primavera, e tudo isso pode, de fato, trazer muito problema, Carol. Então, a gente tem essa condição de chuva, esse modelo aqui é do IMET, tá, pessoal? A gente tem essa condição de chuva para o Paraná, vai chover no estado todo, avançando para o Mato Grosso do Sul, isso aqui é para o dia 21, na próxima sexta-feira, sexta-feira é dia 21, né? Isso. Isso, na sexta. Então, a chuva vai caminhando, e aí ela começa a chegar na região central, que é onde, pelo que eu tenho acompanhado aí, a gente vem trocando informação aqui na redação, né, Carla? É onde está precisando chover para aliviar. O que chama a atenção? Ela chega com bastante volume, mas esses pontinhos aqui, em rosa e em vermelho, significa muita chuva num curto período de tempo, num curto espaço. Então, de novo, pode-se repetir aquela condição. Um ar muito quente, um ar muito seco, essa região aqui, principalmente do Mato Grosso, vem sofrendo bastante com baixa umidade do ar, os níveis têm ficado aí entre 10% e 12% nos últimos dias. O que pode acontecer? Essa chuva pode chegar com intensidade, e aquele pacote completo de ventania, potencial queda para granizo, tudo isso é risco, né, Carol? Sempre bom lembrar para o pessoal que a gente não pode bater o martelo para assustar ninguém, mas é o que os modelos estão nos mostrando. Então, essa chuva chega também ali no sul, no estado do Goiás, e ela vai avançando para o Mato Grosso. Acredito que todo mundo esteja precisando de água. Chove também em São Paulo. A gente tem recebido, eu tenho recebido muita pergunta de chuva para São Paulo. Vai chegar no Espírito Santo. Você quer falar, Carol? Porque eu ligo o motor aqui e vou indo. Não, não tem problema. Ó, o Caleu Costa Silva diz o seguinte, Goiás, Centro-Oeste, sem chuva. Vamos ter essas chuvas chegando, elas vão subindo, mas vai demorar... A partir de quando a gente deve ter chuvas para o Centro-Oeste de forma generalizada, Vi? Ó, para o Centro-Oeste, a chuva deve começar a chegar na sexta-feira, Carol. Sexta-feira, dia 21. Dia 21. Aí ela vai subindo. É, a Águia da Cristina está no Goiás, também está preocupada. Ela falou, em Goiás, nada. Então, a partir do dia 21, sexta-feira, a gente pode ver alguns volumes de chuvas chegando ao Goiás. E o Aldivan diz o seguinte, Vi, região Nordeste vendo no mapa, sem chuva. Aí já é uma região mais complicada, né? Pelo que eu estou percebendo. Exato. Já é uma região mais complicada, porque a chuva já demora para chegar lá, né, Carol? Já é característico. Vamos lembrar que a estação chuvosa, ela vai subindo e demora um pouquinho mais para chegar no Nordeste. O que a gente tem? A gente tem esse outro modelo aqui, que é o GFS. Que, olha só, nesse modelo aqui, no dia... Vintro, deixa eu carregar aqui meu pôrinho. No dia 24, no dia 23, na verdade, Carol, a gente já tem alguma chuva chegando ali no oeste da Bahia, pega a faixa doutorânea ali do Nordeste, chove no Maranhão, chove no Tocantins, a chuva começa a chegar no Mato Fiba. Ainda não é para todo mundo, né? Não é aquela chuva que vai chegar generalizada para todo mundo, mas deve levar certo alívio para essas áreas. Essa é uma informação, inclusive, que o Mamedes, do IMED, trouxe para a gente no início dessa semana, que a virada do mês, ela pode trazer essa chuva, o avanço também para o Nordeste. E aí, de novo, né? É a mesma condição que a gente está falando aqui para as outras regiões. Está muito tempo sem chover. Essa chuva tem potencial para trazer problema nesse início de estação chuvosa. E aí, Carol, a gente tem aqui... Olha lá, olha como chove. Deve chover bastante em Goiás, no Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Olha como a chuva é tímida ainda no oeste da Bahia. Eu acho que para lá vai demorar um pouquinho ainda para chegar com... Não sei se com o volume que eles precisam, mas para ser aquela chuva contínua, né, Carla, que a gente tem nessa fase de transição, que todo dia, pelo menos à tarde, chove um pouquinho. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando de lavoura e de soja e tudo mais, às vezes está aquele calorão, né? O plantio já aconteceu, a germinação também. Aí está começando a se desenvolver, vem um período de tempo seco e tudo mais. Aí vem aquela chuva muito rápida, né, que só chega para causar mais problema, né? O solo está tão quente que a chuva bate, sobe, não faz efeito nenhum e às vezes até prejudica o potencial produtivo da planta. Então, de fato, a gente tem uma... Uma situação ainda, né, complicada. A gente está vendo que... Não é nem complicada, mas inclusive está melhor do que o começo do plantio da safra 21-22. É importante a gente deixar isso claro, né, Vi? Sim, sim. E os modelos, eles estão mostrando, pelo menos nesse ano, Carol, eles estão mostrando a mesma coisa, né? A gente falou isso da outra vez. A grande dificuldade que a gente teve na safra passada era justamente isso. Cada modelo apontava para um lado. Como é que a gente tirava um consenso? Mas olha só, o do InMet estava mostrando que essa chuva ia começar a subir. O GFS do NOA mostra isso também. Eu coloquei aqui um pouquinho mais para frente. Olha o dia 25. A tendência é que já chove em todo o estado da Bahia. E continue chovendo ali no Mato Fiba. Então, assim, lembrando, né, Carol, que a gente continua sob influência do Laninha. Ainda está acontecendo isso. A gente tem aquela tendência de um padrão dentro da normalidade só para o ano que vem. E pela característica normal do Laninha, é natural que chova mais em cima e reduz os volumes embaixo. Então, assim, a gente também não pode bater o martelo porque o Laninha vem se comportando cada ano de um jeito. Mas eu acredito que os modelos estão confirmando isso já tem um tempo, que a partir do dia 20 essa chuva deve chegar ali para o centro-norte do país, deve pegar a região da soja ali no Brasil Central, sobe também para o Mato Fiba, traz bastante alívio também para as outras culturas ali do Sudeste. A gente precisa torcer para que os modelos não mudem como acontecia no ano passado, né, Carol? Que a gente mostrava o mapa num dia, no dia seguinte, a gente falava gente, mudou tudo. E agora? O que a gente faz? É. Agora, eu acho que não dá para a gente não falar sobre a questão do Laninha, né? Inclusive, hoje, na própria Jovem Pan, e a gente sabe que a competente, que ela ensevera, traz lá no Oro H do Agro as informações mais relevantes para o agronegócio. Hoje, ela também destacou a questão do Laninha, que a gente já vem falando há meses, que isso ia acontecer, era um terceiro ano de Laninha, e a gente tem que ficar com isso muito, muito claro na nossa mente, porque isso está no radar. O NOA, inclusive, ampliou um pouquinho as chances, né? O NOA, que é uma espécie de MET dos Estados Unidos, né? O Serviço Oficial de Clima lá do governo norte-americano, elevou um pouquinho, não é isso, Virginia? A chance de realmente uma efetivação do Laninha. Quer dizer, a situação pode ainda trazer algumas surpresas, né? Quando a gente pensa em clima para a safra que está em andamento. Sim, e eu trouxe aqui, então, Carol, o IMET atualiza esses dados diariamente, eles usam também os dados do NOA, principalmente quando a gente fala em Laninha, não tem jeito, né, Carol? O mercado acompanha muito o NOA, e a gente tem esse prognóstico aqui de previsão de anomalia. Então, está chovendo no sul do Brasil agora, traz problema para o Paraná, mas o que a gente tem? Até aqui, me parece que essa condição, ela é temporária para o mês de novembro, então a gente tem, ó, um outubro com chuvas ainda dentro da média do que é esperado para o Paraná, só para a gente entender, né? O azulzinho aqui significa chuva entre 10 e 50 milímetros acima do que é esperado na anomalia, mas olha só, o Rio Grande do Sul, como é que já está, Carol? Já está abaixo, a chuva já está abaixo. Quando a gente vai para novembro, que é o mês que o NOA e o IMET e a METSUL, há um consenso, é bom a gente falar isso, né, Carol? Há um consenso entre os meteorologistas do Brasil, que o Laninha, de fato, ele está acontecendo e que o pico é agora, reta final de outubro, novembro e dezembro. Quando a gente vai para o mês de novembro, olha como que já reduzem as chuvas também no Paraná. O noroeste aqui do Paraná pode ter até 75 milímetros abaixo de chuva para o Rio Grande do Sul. Eu fico desesperada quando eu olho o mapa do Rio Grande do Sul, Carol, eu acho que você também, né? Porque não é possível. Pelo terceiro ano seguido, parece que a gente está vendo o mesmo mapa, gente. Mas não é, é atualizado, é para novembro. É muito, e assim, a gente precisa entender que isso impacta não só nas decisões que serão tomadas ali para o plantio, né, mas principalmente para a comercialização. Porque a gente tem visto, né, um ritmo muito lento das vendas da safra de soja 2022, 2023. A safrinha 22 também caminhou lentamente e ainda caminha. E a 23, então, nem se fala. Por quê? Porque há realmente... O protor olha para esse mapa e fala, meu Deus, eu não vou vender, porque eu não sei o que eu vou ter de soja efetivamente. Então, assim, a gente sabe que pode ser que o clima tenha essa influência do Laninha e sinta de forma um pouco menos intensa do que sentiu no ano passado, mas pode ter. Não está num cenário de neutralidade, né? Então, isso impacta efetiva e diretamente as decisões do produtor, que hoje é muito mais profissionalizado. Ele acaba, de fato, olhando tudo para frente. O dólar, o clima, o mercado futuro. Então, isso está na conta dele, né? Inevitavelmente. E, Carol, é bom lembrar que você puxou a skin aqui. Realmente, o Laninha, ele tem essa característica de ser menos intenso do que foi nos últimos dois anos. Mas é o que a gente conversa todos os dias com os meteorologistas. E eu acredito que você tenha esse feedback também do produtor, né? Tudo bem, ele é mais intenso. Mas é o terceiro ano, a gente ainda não conseguiu se recuperar do que aconteceu. Eu conversei com a Estael, da Metsu, recentemente. Ela falou, Virginia, de fato, pode ser que as chuvas venham até com mais volume do que no ano passado ou no ano anterior. Mas a gente ainda não teve tempo de pensar em infraestrutura, de ver como é que a gente vai lidar com essas mudanças daqui para frente. Porque são três anos seguidos e isso não acontecia há muito tempo. Então, assim, não deu tempo nem do produtor pensar em novas tecnologias, em se adaptar. Porque a chuva que veio nesse período todo, né, Carol? Ela não recupera o que foi perdido, o que deixou de chover. Ela é suficiente para fazer aquilo e só. Não tem excesso de chuva. Não teve aquele período que a gente fala sempre, que tem aquele período de seca, mas depois chove, chove, chove. E tem essa recomposição. A gente não tem, né? A chuva, a água que vem é aquela ali, usa para aquilo ali. Acaba a planta, gasta muita energia pegando essa água. E é esse o grande problema. Terceiro ano consecutivo. E a gente vê no mapa ali que realmente o Rio Grande do Sul, de novo, vai sentir os impactos. Vamos ver o de dezembro, Carol? Para ver se melhora um pouquinho? Vamos acreditar. Então, olha aí o que acontece. Aí a gente tem, em dezembro, que é a reta final, teoricamente, da intensidade do Laninha. Me parece que as coisas começam a entrar ao normal, a voltar ao normal. Já fica assim, 10 milímetros a menos da média. É bastante coisa para um estado que está há muito tempo sem chuva. É bastante coisa, mas já é menos. Já que em novembro a gente pode chegar a 75 milímetros, 150 milímetros. Me parece que as coisas começam a normalizar. A tendência é que a fase de transição do Laninha, então seja, de fato, no início do ano que vem. Mas é importante a gente lembrar isso para eles também, né, Carol? Não que eles não saibam. A fase de transição começa, mas demora um tempinho para a gente ver as coisas normalizarem por aqui, né? Começa lá em janeiro e fevereiro, com chuvas aí dentro do que é esperado. A partir, então, aí de março, abril, a gente fica torcida porque, de acordo com a Metsul, há uma tendência aí de a gente ter, então, um El Ninho daqui para frente, dentro da neutralidade, para o ano que vem ser menos sofrido com condição climática, vamos dizer assim, Carol. Certo, vamos acompanhar. Bom, a gente tem aqui alguns comentários, que eu acho que é legal a gente relatar. Como, por exemplo, muita chuva em Curitibanos, Estado de Santa Catarina, pelo meu amigo Márcio Fagundes. Bom dia, Márcio. E o Aldivan, que perguntou sobre as chuvas lá na região Nordeste, ele falou, pois é, era para dar início no plantio, que começa, mas até dia 15 de novembro, vamos ficar de olho. E o Luciano Chalcino perguntou se você acredita que a partir do dia 23, as chuvas podem se normalizar no Paraná, para eles poderem dar sequência ao plantio. E o Mário, de Mato Grosso do Sul, dizendo que no Centro-Sul, com excelentes índices pluviométricos. De fato, a gente tem essas, todas essas considerações fazem muito sentido para o momento, né, Virgínia? Falando no Paraná, respondendo a pergunta, então, do Paraná, Carol, o que a gente tem? Chove, então, vai ter aquela chovada, vai continuar chovendo bastante, deve continuar trazendo problema ali. A gente falou do Paraná, mas Santa Catarina também teve problema, né, Carol? No feriado da semana passada, você estava de plantão, você viu bem, causou um monte de problema de infraestrutura por lá. Mas quando é que a gente deve ter uma pausa nessa chuva? Ó, no dia 22, lembra que eu falei que a chuva deve começar a chover no dia 21? Aí me parece que o tempo fica mais firme no Paraná, olha. Aí a gente tem aqui, então, dia 22 com o tempo firme, 23. Vamos ver até quando é que vai essa pausa. 24. Ó, então parece que sim, viu, Luciano? Até o dia 26. É, pelo menos o que a gente consegue ver aqui, né, Carol? Que o mapa do IMET, ele vai para sete dias. Pelo menos ali uns quatro, cinco dias de pausa, não sei se é o suficiente pelo tanto que está chovendo. A gente deve ter, inclusive aí para de chover no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Minas Gerais, mas a chuva continua ali para o produtor no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul 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 Legenda Adriana Zanotto